Mais um LaFeste, nós estamos aqui na Agritec, que está sendo realizada pela segunda vez em Caxias. E o seu LaFeste vai mostrar tudo pra vocês de casa, então não perca! Agriprado! Toma um patacurum, um papacacurado! Minha filha estava brincando no Space Loop, não ficou com medo, não. Fiquei demais! Vai de novo, topa de novo. Vou se pagar meu ingresso. A segunda vez de vocês no Brinquedo, o que vocês estão achando aqui do Brinquedo? É bom mesmo? É bom, é legal. Não tem medo, não? Não tem medo, não, dessa cor gerando demais? Não. Eu acho que ele vai devagar, vai. O mais rápido era o melhor. É ruim, faz medo dele sacar. Não tem nada, não. Mais rápido é o melhor. Mas não tem medo, não. Ninguém aqui fica chamando a mamãe, nada do tipo. Ele fica, ele fica. Ele fica juntando. O que é? Nada! A feira tem esse objetivo de expor produtos da agricultura familiar. Envolve tanto a cidade de Caxias como de outras cidades, como, por exemplo, Matões. O objetivo da feira, ele foi alcançado com saldo bem positivo? Com certeza, o objetivo da feira é esse, é comercialização e a transferência de tecnologia. Então foram muitos cursos. Aqui estava a Embrapa, aqui estava o Sebrae, que fizeram cursos e deram capacitações para os nossos agricultores, para que eles possam produzir mais, ganhar mais dinheiro e ter uma melhor qualidade de vida. E, ó, Hans, a segunda vez aqui em Caxias, já esteve aqui no Carnaval, onde cantou o axé, emporgou muita gente, arrastou muita gente no trio e agora aqui cantando forró, vai cantar forró na Agritec, que é a segundo ano aqui em Caxias. O que você está achando? Estou muito feliz, estou muito feliz de voltar aqui a Caxias, agora de um jeito diferente, né? Trazendo o nosso forró. No começo lá foi um pouco mais improvisado do que o que a gente sabe fazer de melhor, né? Mas a gente trouxe muita alegria no Carnaval e poder estar aqui de novo. Agradeço demais a minha amiga Delmo, a toda rapaziada que contribui para que esse evento aconteça, né? O Claudinho está aqui também com a gente. Estou muito feliz, de verdade, de poder trazer o forró aqui, de trazer o meu projeto, a minha carreira solo aqui para Caxias na Agritec. A segunda Agritec eu acho que é a primeira de muitas, né? Que eu estou vindo aqui, tenho certeza disso. E, Hans, você pode falar para a gente dos futuros projetos do Imperador, como é conhecido? Quais são os seus futuros projetos, CD novo, como é que está a carreira agora solo, que está bem firme, né? É, a gente tem um CD bom, que está com mais de 100 mil downloads aí na sua música, com a música Chupando o Dedo, que é o primeiro lugar em todas as áreas de Fortaleza. A gente está, graças a Deus, conseguindo entrar na Bahia agora com força total. Em Salvador já temos o nosso primeiro show marcado, assim como Belém do Pará. A gente está tentando expandir, além do Piauí, onde a gente realmente é uma realidade, a gente está conseguindo trabalhar em outros estados. A música Ele Não Merece Você, que é uma música nova, que é a próxima música de trabalho. A gente pretende também gravar um clipe, além do Chupando o Dedo, Férias em Las Vegas, todo mundo pode conferir o clipe lá no YouTube. Está bem legal, a gente vem com esse clipe também do Ele Não Merece Você. Eu acho que essa é a novidade mais fresquinha, além do nosso CD de verão, né? Está chegando por aí. E, Hans, a gente também tem que relembrar um pouquinho, você já repassou pela banda 3x4, também já com o forró da curtição. E o que você tem, voltando no pouco passado, o que você tem a avaliar hoje? O que você acha que você melhorou ou que você deve ainda melhorar? O que você tem a sua carreira hoje, o que você tem a dizer sobre ela? A evolução é diária, né? A gente aprende um dia após o outro. Eu acho que, de lá pra cá, o que eu aprendi, então, de aprendizado, foi muito importante. Assim como passar pelo forró da curtição, foi uma grande responsabilidade estar numa banda que já tinha nome quando eu cheguei, né? E aí a gente veio com a música Vai no Cavalinho, que eu fui o primeiro que atuou a gravar, regravar a música, Vai no Cavalinho, a produção da música. E a gente não pôde aproveitar o que a música foi, né? A música, sem dúvida, foi uma das top no Carnaval 2012, 2013. E acho que o forró da curtição não pôde aproveitar muito bem essa música. E acho que hoje o momento é outro, né? Eu tenho minhas músicas autorais, as músicas próprias, e posso colher esses frutos através delas. Então, eu acho que devo toda a minha carreira, esse começo, esse bom momento às músicas, principalmente. Então, aqui no La Feste, toda vez que a gente entrevista alguém, nós tiramos um selfie. Só que eu já tenho uma foto com o Yohannes do Carnaval, consegui tirar foto na cabine de transmissão ao vivo da TV Sinal Verde. Só que não tem um selfie, então agora vamos tirar nosso selfie, tá? Muito bem, agora você pode dar um alô para as nossas apresentadoras, que é a Marcela, a Raia. Elas que, com certeza, aprovaram muito a sua entrevista no programa. Claro que sim, obrigado pelo carinho de vocês duas. Fiquei muito feliz em estar no programa de vocês. Senti a alegria, a energia muito boa. Fico feliz, espero voltar em breve e já me sinto realmente convidado. Me convide para o próximo programa, que eu estarei aí também. Então, vamos curtir agora o Yohannes no palco da segunda Agritec aqui em Caxias. E o imperador Yohannes, anima a galera agora no palco e nós vamos para a casa Cleiton. Vamos, que é hora do nosso La Festa dizer adeus. Então, vamos embora. Vamos, que é hora do nosso trabalho.